Eu estou agora passando pela ponte Carlos, Carlos IV, grande imperador, e são 30 estátuas, é claro que eu não vou mostrar todas aqui, vou contar uma ou outra história, mas aqui não tem como não mostrar, que é lindíssimo, nós estamos passando pelo rio, e aqui tem essa lindíssima cruz por Nossa Senhora e São João Evangelista, e sabe o impressão que eu tenho passando por aqui? É claro, tem manifestações de gente tocando violão, gente tocando batuque, tem gente só tirando foto, mas é uma catequese, essa impressão que eu tenho, é uma catequese a partir das estátuas, e nos lembram homens e mulheres que deram a sua vida por Jesus Cristo, pelo cristianismo. Você vai me acompanhar, e eu vou contar outras histórias para você aqui na ponte Carlos. Eu gosto de mostrar essas coisas, e cada um se comunica do jeito que pode. Vem cá, mostra aqui esse ser curioso. gente, você viu, né? Cada um se comunica como pode, né? E é tão bonito você ver esse lado artístico das pessoas. vamos até um próximo a estátua que eu chamo de estátua altar. Vamos lá? marcado por um lugar onde São João de Nebomuceno foi atirado ao rio. E as pessoas acabam vindo aqui tocar e rezar. Ele que é um mártir, um grande mártir das confissões. Vamos agora para a estátua dele, onde também tem muitos elementos. Talvez você não conheça São João de Nebomuceno. Inclusive tem uma cidade de Minas Gerais que tem esse nome. E vamos aprender um pouco mais desse grande homem da história do povo tcheco e da igreja. Bom pessoal, não dá para esperar aliviar aqui não, porque muita gente, muito turista. Nós estamos diante de São João de Nebomuceno. E já conto porque muitas pessoas estão tocando aqui. Mas primeiro, quem foi São João de Nebomuceno? Ele foi um sacerdote do ano de 1345. Teve toda uma formação aqui em Praga. Acabou indo estudar em Roma. Em 1370, melhor, ele se tornou aqui o ecônomo e o vigário geral. O que aconteceu? Ele era um homem proeminente, uma inteligência impressionante. E ele acabou sendo um grande confessor. O problema é que havia um rei aqui, muito cismado com a infidelidade da sua esposa, a rainha Sofia. E o que aconteceu? Que o rei pensou que ia conseguir. Chamou Nebomuceno para atender a confissão da rainha. Com o intuito de depois saber os segredos da rainha. Ah, o respeito aqui é uma maravilha. As pessoas passam e faz parte. Então, mas aí o que acontece? O rei pede que Nebomuceno revele os segredos da rainha, pensando numa infidelidade. João Nebomuceno se nega e diz que o segredo de confissão é inviolável. E realmente não faz. Foi torturado, várias vezes torturado, mas ele disse, não, eu não abro mão. Foi quando o rei pediu que Nebomuceno fosse acorrentado numa pedra e atirado nesse rio. Por três dias ficou submerso, depois o corpo dele voltou. Portanto, São João Nebomuceno, o mártir da confissão. Olha aí, gente. Você que não confia em confissão e acha que o padre pode revelar o segredo de confissão nunca na história, isso se manifestou. A ponto de dar a própria vida. Legal isso, né? E aqui você vai dizendo, o que as pessoas estão fazendo? Na verdade, nós vimos num museu e você vai ver Padre Missão, hein, gente? Padre Missão, Praga e Polônia é maravilhoso. E aqui tem as placas. A primeira placa é a placa de um soldado com um cachorro. E esse cachorro era do rei e ele foi esquartejado. E aqui significa o símbolo de toda a tortura. Por que as pessoas tocam? Porque é para dar sorte. Eu não faço isso para dar sorte. Mas as pessoas fazem para dar sorte. Eu acredito em Jesus que é toda a sorte do mundo. E aqui nós temos o segundo momento, onde São João, que derrubou um seno, é jogado no rio. Onde eu mostrei anteriormente. E as pessoas tocam no objetivo de voltar à Praga. E não importa porque tocam. Quem dera se ao tocar, se aprendesse um pouco da vida dos santos que estão estampados aqui. Espero que você tenha gostado dessa história. E me despeço. Gostou? Passe para os amigos. Gostou? Indique para quem está perto de você. Um grande abraço.